Ah não, eu não sei disfarça Fico até sem graça Você olhando assim, pra mim não Eu não sei disfarça Fico até sem graça Você olhando assim, pra mim Subi de balão, vamos enlouquecer Quero me sentir entrando em você Sexo com amor é puro prazer Eu falo e faço, quer pagar pra ver Vem cá, bebê Deixa se envolver Vem cá, bebê Vamos fugir pra qualquer lugar Onde a gente possa se amar Deixa em off, não vai esplanar Pode colar, desligo o celular Hoje tu é minha e eu quero te dar Sua melhor transa, pode confiar Eu sou dedicado, quero deixar Tu maluquinha te vendo sentar Ah não, eu não sei disfarça Fico até sem graça Você olhando assim, pra mim não Eu não sei disfarça Fico até sem graça, fico até sem graça Você olhando assim, pra mim Tô tentando amor, tempão disfarça Tá ligado? O velho índio vai te flechar Vou te levar pra minha tribo pra gente casar Vários flashback pra gente criar Acho que você não entendeu Quando eu disse que sou todo seu Contigo eu fico mansinho Ando na linha certinho, bebê Vai, rebola pro pai Tipo Kevin e o Chris Tô falando porque eu sei que cê gosta Quem sabe assim você aceita a proposta Então vai, rebola pra mim Vem por cima assim, vai me domina Tô precisando liberar endorfina Você que causa toda essa adrenalina Vai, rebola pra mim Ah não, eu não sei disfarça Fico até sem graça Você olhando assim, pra mim não Eu não sei disfarça Fico até sem graça Você olhando assim, pra mim Fica que tá bom, aqui nem Dredom Vim fazer amor, ainda não acabou O nosso tesão e essa sensação De querer você até de manhã Deixa nossos corpos em conexão Eu já fiz café, faço cafuné Se você quiser, mas depois do amor vou meter o pé Sabe como é? Eu sou vagabundo, ela é minha dama Ninguém entende o jeito que a gente se ama Aqui não tem briga, nem caô de amiga Fofoco ou intriga, se o problema for com a gente resolve Ela é maloqueira e desde a primeira vez que eu a vi Que eu sou um cara de saco Ah não, eu não sei disfarça Fico até sem graça Você olhando assim, pra mim não Eu não sei disfarça Fico até sem graça Você olhando assim, pra mim Eu não sei disfarça Fico até sem graça Eu não sei disfarça Fico até sem graça